E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Pensei clichê, pensou nos desenhos pra poder puxar e a bola te pune. Fala do Adel El, eu não sou Lu nem Tunis. Enquanto você é baby, pique isso. Parceiro, você sabe, eu tô convicto. Mesmo que não for invicto, seu estado é crítico. Seu papo é de prometa e não cumprido, o barão virou político. Tô sozinho, tô nessa batalha aí de tiro do caminho. Ele falou piu-piu, falou de cachorrinho. Eu vou te dar uma coça, o que que é magrinho? Essa aqui é a mesma luta, e hoje você perde, pra mim você é o recruta. Falou sobre o personagem que perdeu na luta. Em perna longa, a mentira tem pé na curta. Eu tô nessa batida derramando o meu suor. É o Whindersson Nunes contra o Popó. Aquela luta teve oito rounds, eu te venço em um só. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. O Whindersson Nunes, agora na batalha cê tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita faz batalha de youtubers como sou humano. A única coisa que arruma no caminho, eu tinha dito o que que é magrinho. Começou com uma pra potência do pé na longa, aí vai perder a vida com a adicção do gatinho. E cê tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino. Eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é o menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Veste, você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente e você com o intestino. Você falou sempre gatinho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não tem rima feia. Você tem o gatinho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eufrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adal é o demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Por isso eu falo, você veio à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Tempestade, tá ligado? Eu tenho habilidade, hoje é em dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro do copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco. Humildade eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Dome a vida, dome o sangue, sempre que eu boto a voz nessa caixa. Não me achou mais depois das batalhas, abre o Tik Tok, o que você acha? Ritou o som, você não consegue, propaga. Você não ritou o som, só andar com joia porque a Bob e a aldeia te paga. Te banca, tá vinte e espanca. Você apanhou pra criança banca, quando eu tinha uns 12 anos. Hoje eu volto de espor com sua banca, você não consegue, isso é flow. Mano, então para, tava em repara, cê tá ligado. Agora que eu vou meter no verso bem na sua cara. Sai da minha frente, porque felizmente você é um pivete. Sinceramente, depois que o Kroko te cobrou, eu nunca mais vi a sua cara na internet. Quis pegar a mina dele, eu vou ir mano no papel. Sabe por que eu não vi o seu Tik Tok? Tava ocupado vendo o do Samuel. Vou ir mano esse que é o proceder. Chamo o Elma, a criança preta que rima muito mais do que você. Você compara fazendo freestyle, cê sabe, você não é um mestre. Depois de suco de fruta, continuei com as batalhas, a música e o podcast. Aí cê tá ligado, vou fazer um freestyle e sua Akima não se compara. Qual podcast é aquele que eu tô falando? Aquele que cê não teve coragem de botar a cara. Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Oi meu marido no dom, nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Parceiro, parceiro é parceiro. E o dia inteiro, esse é o cara. Essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Pica, você tá ligado nesse freestyle e se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai. Tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai, paternidade não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. Ô, está legal, agora cê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho. Tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Olha lá, pé de laranja lima. É que isso é batalha, não preciso travar língua. Mas olha sua camisa, em cima do beat. Hoje eu trago testante pra deixar desse gris triste. Então se engasga com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do pedro que era preto. Não, não. Aqui, você não deixava. Eu me engasguei com o trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era espada. A gente cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só falo você na lírica. Mas só na segunda. O jabal tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o jabal é minha segunda voz. 3, 2, 1. Rima! Cê pode ter ganhado, tá ligado. Mas eu te provo como que a volta dói. Não se esqueça que lá no seu estado. Você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza mano, olha só o que eu te digo. Tá ligado mano, que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali se eu arrombado. Vai lá perguntar. O quanto foi difícil a trajetória dela. Aê, aê. Aê, aê. Odeio e treta, eu tô cansado. Eu vi de outro estado e numa boa. Exatamente sobre isso, caralho. Cê só fala sobre a história da sua coroa. Cadê a sua? Hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi. Foi só quando você tava perdendo em uma batalha no terceiro round. Que você falou do Piauí. Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada. Calma, calma Tasmania. Tá ligado? Olha só. Eu não tô entendendo parça. Por isso que eu te provo que sua rima é uma parça. Ei, ei. Eu sou o Tasmania. O demônio da Tasmania me mandaram sozinho. Toda vez que o Grauk entra em batalha. Eu penso. Eu acho que eu vi um flow velhinho. Então, ai. Que chato. Menos de menino. É muito pato. Tá falando de Luna e Túnez. Eu sou o Patolina. Eu já dominei esse lago. É o demônio da Tasmania. Na moral, tanto faz. Porque eu fecho com Jesus. E ele humilha o satanás. Tá ligado? Olha só. Aqui cê tá perdido. Vai, seu otário. Avisei, cê tá fudido. O cara quer falar de religião. Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha quando você rodar os discos. Nós tínhamos o seu contrário. Ai. Entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu. Toda vez que o Grauk vai dormir agora é ele. Reza pro nosso preto porque o demônio sou eu. Ele quer ser o diabo. Tá ligado, mano? Então vê se entende. Olha que você é o Aquaman. Só que ele gosta de sentar em outro tridente. Tá ligado? Olha só. Não tem breja. Depois da batalha. Na moral, vai pra igreja. Eu jurei que não aconteceria. Nem é sem outra vida. Um cara aqui falando te passou no meio da batalha. Ele vai parar de queimar. Vai começar a falar em língua. Ai, puta que pariu. Tu viu? É o cara meio afudido do Brasil. Coisa interina se arrombado. Não é sobre religião. Isso é a pressão de um fuzil. Se fudeu. Que caramba é? De maior satisfação, irmão. Satisfação, monstro. Vamos que vamos. Yo, yo. Tá ligado? Sabe que eu sigo, meu mano? Cê sabe que nessa batalha cê comete falha. Por isso que agora, né, meu mano? Cê sabe que eu vou cortar igual navalha. Sempre que eu tô tranquilo no beat. Sabe que agora, meu mano, eu já mostro a minha levada. Ele é o maior campeão da aldeia. Mas quando eu tô presente, cê nunca arruma nada. Na verdade, mano, sua mente é muito burra. Por isso, meu mano, que eu já tô presente. O cadê tá consciente. E hoje cê tomou uma surra. Porra, cê tá ligado? Como que faz? Presta atenção, meu mano, não tem engano. Porque cê apanha para o cante. Desde o primeiro ano. Não é desde o primeiro ano, meu mano. Tá ligado que agora eu faço na sessão. Só quando eu me aposentei pra você conseguir ser o maior campeão. Ei! Isso que é foda, meu mano. Tá ligado que agora não é sua vez. E agora eu vou rimando, né, mano? Você sabe que eu te bato português até em vez. Quer falar de maior campeão? Eu tenho mais uma. Só vou pra causar seu fim. Vou pegar por aqui o chaveirinho do leãozinho. E aí, vem, vem. Demorou, demorou, demorou. E aí, cante. É tipo assim, meu mano. É tipo assim. Pega a visão. E aí, e aí, e aí. Ah, ah, ah. Essa é a nossa diferença, meu mano. Sabe que agora eu vou mostrar que você é um imbecil. A nossa diferença é que você só ganhou Alden. Enquanto eu já ganhei em todo o Brasil. Aí. Sabe que agora eu vou matar esse cara porque ele não é sequela. Você quer falar do leãozinho? O que que você tá falando, caralho? Você é cover do Predela. Isso aí, aí, aí. Yo, yo, yo. Salve, Predela. Eu te amo, meu irmão. Aí. Eu te amo, Predela. É nóis. Vou te responder agora, valeu. 3, 2, 1. Você ganhou todo o Brasil, o seu pivete. Alguém traz o meu disco de ouro pra me mostrar humildade pro moleque. Aê. Cante de estraçalha. Disco de ouro, tá bom? Aprende ter humildade aqui na batalha. Disco de ouro pra mim não é porra nenhuma. É isso que você disse na batalha aqui, irmão. Antes de você ter mil seguidores. Eu já tinha sol que tinha 50 milhão. Aí. Vai se fuder. Meu mano, isso que eu falo agora na nevada. Tá ligado? Vagabundo agora vai voar muito mais alto que a nada. Você acabou de tomar uma surra. E você não elabora. O que são mil seguidores pra 10 mil me assistindo agora. Aê. Você tá ligado, meu mano? Você se situa. Você rima com seguidores. Cante é gangster de rua. Faz barulho aê, família. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima. Eu sou o HD aqui. Rima. Rima. Rima.